Dois reforços para o time do técnico Thiago Nunes. Primeiro, o zagueiro Danilo Avelar, que era lateral, agora deve ser usado como zagueiro, está recuperado de uma pubalgia e hoje treinou junto com o restante da equipe. E além dele tem também o volante Ederson, que foi o sexto reforço trazido pelo Corinthians na era Thiago Nunes. Mas o que falta para esses caras, de fato, a gente poder cravar que eles se juntam à equipe? Falta o Corinthians inscrevê-los no Campeonato Paulista. Ainda tem duas vagas em aberto e é provável que vá para eles. Mas até o Corinthians anunciar isso oficialmente, eles ficam treinando com a equipe, mas não podem ser utilizados pelo Thiago Nunes. A Milene, ela que veio da China, estava em Wuhan, ia ser contratada para jogar pela equipe chinesa, até assinou o contrato de dois anos, mas aí explodiu o coronavírus e ela teve que sair correndo da China. Passou por um período, inclusive, de quarentena lá em Portugal para finalmente voltar para o Brasil e aqui vai ser emprestada ao Corinthians. Mas ainda tem contrato com os chineses, espera voltar para lá depois que passar esse período mais agudo de crise por causa do vírus. Foi apresentada aqui e falou sobre toda essa aventura que ela viveu. Confesso que foi dias, posso dizer, de pesadelo, né? A gente optou por mais essa oportunidade na minha carreira e fui para jogar futebol, para fazer o que realmente eu mais amo e sem esperar me deparo com toda a situação do coronavírus, no qual fiquei 13 dias presa na China, dentro de um apartamento, evitando realmente sair para ter segurança a toda a minha saúde. É uma situação que não estava nas minhas mãos, no meu controle, então tive que ficar presa mesmo, precisar sair, precisar ter contato com o externo para que não ocorresse nada demais.